Tá Coitadinha se lascou né E já abriu a porta de qualquer jeito Passou até a bebedeira do bicho Caiu Ela tá reclamando porque ele deixou ela sozinha O bicho apagou, ela tá chamando ele Ele não responde Tô me sentindo traído, eu e sua mãe Ele não responde Por um diabo, apagou Apagou Mas ó, a nossa parte a gente já fez Trocamos ele com segurança Ele vai dormir gostosinho E não vai sofrer acidente, não vai pegar carro, tação e sal Lembre-se sempre, não faça o que esse jumento fez Se beber, não dirija Pânico dirige pra você Vamos curtir mais um pouquinho, valeu rapaziada Veja como ele é bonitinho Olha o preto dele como brilha Lá vai na trilha Olha o maço do elefantinho E aí Olha o maço do elefantinho E aí E aí E aí E aí E aí